O Thrive é um aplicativo completo e compatível com os aparelhos auditivos da AudioSync. Por meio desse aplicativo, é possível realizar ajustes à distância com o seu fonoaudiólogo, personalizar o som de acordo com as suas preferências e até mesmo encontrar os seus aparelhos auditivos em caso de perda. Em alguns casos, você também pode usar o aplicativo para tradução de idiomas, para transcrição de uma fala ou até mesmo para configuração de um aviso sonoro que será enviado para os aparelhos auditivos, como por exemplo, tomar um remédio. Se você gostou dos recursos do Thrive, converse com o profissional fonoaudiólogo da MicroSong.